Gravando, gravando, testando? Tá gravar? Tá gravar, claro. Ok, ok, ok. Meio que é pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Mangolano na Gringa. Eu tô aqui com uma gringa, aqui, uma angolana, né, que tá aqui na gringa, aqui na Rússia, em Moscou. Como já sabem, a Beatriz já esteve aqui conosco, né, uma vez no nosso canal e temos a oportunidade novamente de falar um pouquinho com ela, mas neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o estudo aqui na Rússia. É isso aí, vamos falar como é que é as dificuldades, né, de estar a estudar aqui na Rússia, nas universidades, na língua russa. Então, Beatriz, se apresenta para a câmera mais uma vez e seja bem-vinda. Ok, obrigada. Olá, pessoal, sou a Beatriz Câmia, sou estudante do curso de Medicina Geral em Sarato, na Rússia. Mas o que que eu poderia falar? Sou terapeuta capilar. Então, é basicamente isso, pessoal. É basicamente isso. Então, no vídeo de hoje, vamos perguntar um pouquinho, né, saber como é que é o estudo dela aqui na Rússia. Até estudar Medicina, certo? Sim. É um dos cursos mais difíceis aqui, a língua russa, as dificuldades que ela tem enfrentado, né, os professores, como é que são, o método de ensino aqui na Rússia. Então, já sabem como é que funciona esse nosso programa aqui, Estudantes Respondem. Então, é isso aí, pessoal. E vamos... Oi, pessoal, estamos de volta. Então, vamos aqui começar a fazer as perguntas na nossa mana Beatriz, a nossa angolana que já está aqui na Rússia há muito tempo. Então, estás aqui na Rússia há seis anos, né? Sete anos. Sete anos. Sete anos, é muito tempo. Acho que ela tem muita informação para nos passar. Beatriz, vamos direito ao ponto e vou te fazer perguntas direitas. Ok. Quais são as dificuldades que você enfrenta estando aqui na Rússia? Bem, nos primeiros... Eu digo mais nos primeiros anos, né? Eu tive a dificuldade... Primeiro, era o frio. Faz muito frio. Segundo, eu não consegui entender muito bem a língua. Língua russa. E além disso, os professores, eles cobram muito de ti. Então, eu não consegui assimilar isso, porque Angola é diferente. Os professores chegam, dão a prova, dão a aula. Se eu rafinou, tipo... Não tem nada a ver com ele. Você estuda, vai dar a prova. Aqui, não. Aqui, todos os dias, pelo menos na minha universidade, na universidade onde eu estudo, todos os dias, é teste. Terminou a aula, teste. Durante a aula, perguntas. Elas fazem perguntas e vão colocando os pontos. Mas você acha isso bom? Achas como uma dificuldade? Eu acho bom por quê? Porque obriga o estudante a estudar. Porque se você saiu hoje da aula, tens que ler à noite, porque amanhã a professora vai te perguntar. Certo. E fica feio toda hora, quando te perguntam, já nem ensinou. Já nem ensinou. Já nem ensinou quer dizer, eu não sei. Eu não sei. Então, e quanto à língua russa? Já estás aqui há 7 anos, creio que já podes se comunicar na língua russa, mas digo lá no princípio, quando começaste. Você teve um ano preparatório de língua, certo? Fiz um ano de preparatório. Aqui na Rússia? Sim. Ou em Angola? Em Angola, tive dois meses. Aham, dois meses. Dois meses a estudar russo. Até não fiz dois meses, praticamente fiz um mês. Um mês. Fiz um mês a estudar russo. Quanto mais que quando eu cheguei aqui, a professora mandava fazer o abecedário. Certo. Dá uns caderninhos aí, que você mete já o abecedário, tipo um exemplo que você mandou fazer 100 vezes o A, 100 vezes o B. 100 vezes? Sim. 100 a 50 vezes. Certo. E ela dava aquele caderninho para fazer durante uma semana. Eu no dia seguinte já trazia. Uau, uau. Isso é muito bom. E olha, só para informar também que a Beatriz, normalmente não é assim que funciona isso de termos aulas a partir de Angola. É simplesmente porque ela está aqui por contrato e foi enviada por uma empresa chamada Raphos, que ele enviou aqui. Então, normalmente, essa empresa dá umas aulazinhas para não chegar aqui sem saber nada. Pelo menos vai saber já o Privyet, o Cargillac, o Como Estás, o Alife e tudo mais. E falando de um modo assim no geral, comparando o estudo lá no nosso país, em Angola, e o estudo aqui, o método de estudo, o método de ensino, né? Possamos assim dizer. Você acha que tem muita diferença? Faz um pouquinho aqui, melhora? Como é que você acha? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Primeiro, nesse método que eu já falei, que a professora cobra muito de ti. Porque quando você vem sempre na aula e não responde, eles ficam te falando, você quer fazer o quê? Tens que estudar. E te gritam. E o russo tem uma maneira de gritar, mas eles falam assim. Tipo, estão tentando discutir contigo, falam muito, sem sorrir e tudo mais. Então, era uma dificuldade também, né? Pronto. Essa é a diferença, é que eles cobram muito de ti. E, além disso, outra diferença é lá em Angola. Os angolanos, pelo menos, nós estudamos e fizemos práticas. Certo. Eu que estou a fazer medicina, vai ser um problema quando eu ir para Angola, porque eu tenho que ficar, pelo menos, uns sete, um ano a fazer prática, porque nós aqui não fizemos prática de prática. Não tocamos nos pacientes da injeição e tudo mais. Então, isso é uma dificuldade que me obrigava a ir para Angola nas férias, fazer mesmo prática no hospital geral ou num outro hospital. Mas acho que isso é uma coisa estranha, porque normalmente aqui é famoso, né? Aqui na Rua são famosos por ter práticas. Agora, estou dizendo que não tem prática. É uma coisa... Nos russos, tem prática. Tem prática para os russos, para estrangeiros não. Para estrangeiros, não. A nossa prática que nós fizemos, já falado no meu matérito dos cidadãos, até eu não gosto muito de falar disso, né? Mas, às vezes, vamos para lá na prática, nos mandam limpar chão, o corredor, endereitar as pratoleiras. Essa é a prática. Não, mas isso também é importante, porque, por exemplo, organizar aquelas cenas, eu não entendo nada de medicina. É importante no primeiro ano que tu não sabes nada. No segundo ano também, mais ou menos. Terceiro, quarto, quinto, sexto ano, tu tens de fazer prática de verdade. Sim, sim. Aqui não. Eu não tenho prática de verdade. Mas eu acho que depende da universidade e depende da cidade. Olha já, pessoal, conta de que já na capital... Calma. Na nossa cidade é assim. Eu conheço em Tambor, também é assim. Em Vlíknofgorod, também é assim. E outras cidades. que quando chegar em Zangola, vai precisar de prática. Preciso de prática. Mas a teoria, você que tem muito. Sim, teoria, mas entre aspas, porque é russo. Você fica aprendendo em russo e traduzir, às vezes, dá muito trabalho. Não tem mais nada traduzir tudo. Certo. É complicado. E olha que a diferença é muito grande, porque quando eu fui para Angola, no segundo ano, fazer prática, Certo. Graças a Deus, eu tinha lá um professor, ou seja, o professor e, ao mesmo tempo, médico. Certo. Ele estuda aqui na Rússia e algumas coisas que eu não estava a entender em português, ele falava russo um pouquinho, né? Um pouquinho, porque ele sabia que eu entendo. E as meninas me deram capote. Como assim? Explica bem isso. Porque aquilo era cadastrar com o seu paciente. Certo. Né? Cadastrar com o seu paciente, você tem que cuidar, fazer o raio, e levar para fazer o raio-x, dar a injeção. Pronto. Então, mas tem aquele momento que ficávamos só com um médico, né? Que estava, que estava, que era o chefe daquele, daquela área, e ele fazia a pergunta, estamos atendendo um paciente que ele tem que nos ensinar. Por exemplo, tem hérnia, não sei o que, não sei o que. Depois ele fala, como é que temos que fazer isso, não sei o que. E eu ficava assim, bem calada, não sei nada. E as meninas de 19, 18 anos, conseguiam responder normalmente. Isso em Angola ou aqui? Em Angola. complicado. Então, a prática aqui, a diferença é essa também, né? Nós temos prática de verdade, que primeiro ano, segundo ano em Angola, já tem o seu paciente, passar a receita. Então, do modo resumido, prática é mais para os russos, para nós, como estrangeiros, não temos muito de prática. sim, mas é tipo, eles fazem uma fachada, tipo, colocam o curso conosco, né? A fazer prática de limpaixão, não sei o que, mas você às vezes vê, eles vão no próprio paciente. Ah, ok. Então, é só na minha cidadice, é que eu notei. Percebi. Então, uma coisa, eu como coloquei, né? No grupo do WhatsApp, os estudantes que estão para vir, que deviam fazer aqui algumas perguntas, a nossa amiga aqui, Beatriz, eles colocaram algumas questões que gostariam de saber. E um, deixa eu ver aqui, e um dos estudantes perguntou, Beatriz, se os professores aqui na Rússia dão em cima de ti, nesse caso, os professores aqui na Rússia tentam ter algum... Nunca vi. Ah, desculpa, já vi sim, mas isso no segundo ano. Explica bem. Nesse ano, né? No terceiro ano. O ano passado, quinto ano, eles não dão em cima de ti, é difícil. Aham. É difícil, mas, tive um caso do ano passado, que teve um professor que queria estar comigo, mas ele não chegou diretamente. Aham. Não chegou. Como que foi isso? O que é que te deu a entender que o professor talvez queria... O que me deu a entender, sempre que eu chegava na aula, ele olhava para mim de um jeito diferente, que aquilo tipo, quero te comer. É sério. Será que não foi a Beatriz que entendeu errado? Não, calma. Não entendi errado, ele me olhava daquele jeito e eu não entendia. Quando eu pedia, com licença, o professor foi o quarto de banho. Também me olhava diferente. Beatriz, pode explicar um pouquinho como é que funciona esse olhar de olhar e quero... Não, não vou conseguir explicar porque quem conquista, quem quer algo como a mulher, algo que você vê, já sabe, mas vou dizer, eu pelo menos eu notava isso, mas achava normal. Ok. Mas ele nunca tentou fazer nada. Nunca tentou fazer nada. mas ele, afinal, conversava com os meus colegas. Conversava com os meus colegas, um que é do Sudão e outro de outros países. Conversava, falava, não, eu quero ela. Quanto mais que ele me deixou e me disse que não vai me assinar para eu ir dar a Tukabotka, o trabalho com ele. Sério? Para ir dar com ele. Depois, o meu colega ligou para mim, sabia que eu tinha que dar dois temas e ele ligou para mim e disse, você não sabe que essa pessoa quer dormir contigo? Cuidado. Mas o professor era já idoso, mais velho? Como é que era? Jovem. Não é idoso. Jovem e tem sete filhos. Tem mulher. Sério. Enfim, pessoal, eu também não sei como é que ela fica sabendo essas informações. O professor tem filho, tem mulher, mas enfim. Ele falou, no primeiro dia de aula, nós temos aquela conversa com os professores que apresentarem, eles gostam de saber como é que é a África, não sei o que. Então, nós temos o direito também de perguntar. E ele falou, tem um x-filho, tem uma mulher. e também nós vimos aliança, por isso que perguntamos. Olha, pessoal, essa é uma coisa muito, muito rara aqui. É raro. A maioria dos professores aqui são idosos. Eu nunca vi, nunca tive também, por exemplo, professor jovem, nunca tive aqui um professor jovem na Rússia. a maioria dos meus professores são todos idosos, pessoas já de 50, 60 anos. E a maioria dos professores no ano preparatório são meninas, são senhoras já. Acho que eles, um método que eles utilizaram para ensinar é que os professores para aulas de rússia deveriam ser simplesmente meninas. Nunca vi professor de aula de rússia ser, nesse caso, um rapaz, um menino, um rapaz. Então, continuando, Beatriz, perguntaram também aqui se você já passou algum tipo de racismo, se você acha que já sofres racismo aqui na Rússia, lá na tua cidade pequena, também tem racismo. Contem-me um pouquinho sobre isso. Já sofri sim no primeiro ano. Eu gostava muito de comprar as minhas coisas no Aliexpress, online, vamos dizer assim, porque ficava mais barato. Então, pronto. Quando, eu ia sempre no correio, tem umas tias que não gostavam mesmo de negros, então, olhavam muito mal, atendiam muito mal, gritavam. Tem aquele gritar que nós sabemos, não, os cursos gritam, é normal. Mas tem aqueles gritavam, você dá conta, não, essa tá ser rude. Mas, não foi tipo racismo direito? Foi racismo direito, porque eu fui lá com o documento, elas normalmente te ajudam assim, e ela me disse, ah, vai na imigração. Não tem nada a ver, mas ela me disse, toda hora a vez aqui. Mas, eu acho que ela estava apenas a ser rude contigo pelo fato de talvez seres negras, mas uma coisa que não temos uma confirmação. Eu quero, diante que a pergunta foi dirigida, é mesmo tipo racismo direito. Se chamar negra, não sei o que as coisas dores. Isso. Normalmente, os russos, quando estão na rua, eles ficam gritando de chorro. Sim. Sim. O que quer dizer preto, né? Sim. Olho preto, e já teve caso que a pessoa disse, olho preto e cuspiu no chão. Isso é racismo. Certo. E já teve também um caso que eu estou no elevador, o senhor apertou para subir, não subiu, porque eu estava lá. Deixeu. Deixeu. Porque estava lá. É racismo. situações do gênero, sim, aqui acontecem, mas é muito raro e é difícil acontecer. Não digo que a Rússia é um país muito racista. Talvez até seja, mas tentam não mostrar muito. Talvez mais na internet, mas pessoalmente eles dificilmente mostram isso. Eu estou aqui na Rússia, porque eu simplesmente passei uma vez numa situação de racismo, que possa se chamar diretamente, em que um estudante, nesse caso, um jovem, eu estava no metrô, ele me viu e começou a agachar, pular, foi uma capa, e ele está uh, uh, uh. Sim. Então, isso aconteceu bem rápido e não demorou, a polícia chegou logo e lhe pegou e lhe levaram. Então, foi uma coisa que dificilmente acontece. Já agora, outras situações não chamaria bem racismo, tipo, estou no metrô e as pessoas não sentam ao meu lado, estou no metrô, as pessoas se afastam. Por que ser racismo? Bem, eu não chamaria racismo, eu chamaria simplesmente eles não querem estar perto de uma pessoa que é diferente deles. para mim, é racismo. Enfim, eu não chamaria mais racismo quando é sem direito, tipo, esse jovem chegou perto de nós, ficou a agachar e começou a pular, tipo, a matar, qualquer tal, uh, uh, uh. Sim, eu sei, é um pouquinho engraçado, então, isso é que eu chamaria sem racismo direito. Mas, aqui, é tudo bem controlado, a polícia chegou logo e lhe levaram. Então, é basicamente isso. Então, Beatriz, e quais são as coisas positivas, que você, para terminarmos o vídeo, para não ser muito longo, quais são as coisas positivas que você tirou daqui da Rússia, do estudo, o meio, a voltura, quais são as coisas positivas que você teve disso? Bem, as coisas positivas é que, apesar do frio, aqui tem uma vida mais segura, a segurança aqui é mesmo boa, comparando com Angola, que temos muitos bandidos, que não podes andar contra o fone na rua, e aqui não, aqui não vemos isso. Eu posso chegar na minha casa a zero, três da manhã, visto que vivo sozinha, quatro da manhã, ninguém me faz nada, se está escuro ou não, eu entro para a minha casa normalmente, mesmo quando eu estou no táxi, e também outras pessoas quando estão assim um pouco estimuladas, digamos, quando consumiam álcool, vão para o táxi e não sabem nem onde é que estão aí, mas o motorista eles deixam na casa deles, no Abcivite, ou no local que ele colocou, normalmente não lhe assaltam, não faz nada, então a segurança aqui é boa, e também o transporte público, né, é seguro e encontra-se normalmente, mas o que? Quanto à cultura russa? Gostas da cultura, comida russa? Não, não gosto, prefiro a nossa comida, minha. Foste tão direita na resposta, nem pensaste nada. Primeiro que cozinho à toa, muitos cozinham à toa. A pessoa não cozinha do teu gosto? Sim, por isso que eu disse não gosto da culinária daqui, a cultura também, só muito, não comei, como é que se diz alguém que não rir muito? Ah, sérios? São muito sérios, pra você ver um curso a rir é muito difícil. Por isso que o país é sério? É. Bem, pessoal, como vocês já sabem, eu gosto, eu amo a culinária russa, então acho que isso depende de cada pessoa, mas como não estamos aqui pra falar de mim, porque meus vídeos eu não falei sobre isso, já estão no canal, então é basicamente isso, e estamos aqui a gravar, já tem uns chineses aqui, tipo, estão a falar de nós, e estão a nos olhar, agora daqui a pouco vou mostrar os gajos, mas é basicamente isso. Vamos te deixar? Vou mostrar, vou virar a câmera, eles que, eles já me conhecem, eu sou, então Beatriz, vou deixar o link do teu canal, não, não, tá tudo, muito obrigado, vou deixar o link do seu canal aqui na descrição, ok? Pessoal, se quiserem se inscrever nesse caso no canal, vou deixar o link, Beatriz Kamiá, isso aí, ela também faz aí vídeos fixos, falar também um pouquinho sobre a Rússia, as universidades, método de ensino e estudo aqui na Rússia, e felizmente consegui convidá-la para participar aqui no nosso canal, Diário do Angolano na Gringa, ela aqui é angolana e está aqui conosco na Gringa na Rússia, então é isso aí pessoal, muito obrigado a Beatriz, muito, muito obrigada mesmo, de participar aqui, mais uma vez, mais um outro vídeo novamente, já temos assim, dois vídeos aqui no canal com a Beatriz, e se ainda não assisto o outro vídeo com a Beatriz, vou deixar aqui, ok? Vou deixar aqui, pode ficar aqui, vai conseguir assistir o outro vídeo, o vídeo anterior que fizemos aqui com a Beatriz. Beatriz, qual é o conselho que você tem para deixar nesse caso para terminarmos bem rapidinho, para aqueles estudantes que pretendem vir para a Rússia, até mesmo para turistas que pretendem vir para a Rússia, quanto à cultura, não sobre a universidade, simplesmente quanto à cultura, como reagir a uma situação de racismo, qual é o conselho? Venham para a Rússia, é um bom país, e tem segurança de vida primeiro, e as coisas não são tão caras independentemente de qual cidade você vai, se foi para a minha, se foi para a minha, tudo bem, mas o que? Mas o que eu poderia falar? Quanto à cultura, a comida russa que você gosta tanto? Depende, tem sido escrito, eu não gosto tanto assim, mas tem sido escrito bem, pode sim, pode gostar, vocês podem gostar ou não, transporte, tudo ok, e é, basicamente isso, então é isso aí pessoal, muito obrigado, se você chegou até aqui ao finalzinho do vídeo, mano, um culo, minha mano, um culo aí para você, muito obrigado, valeu, não se esqueça de se inscrever no canal, Diário do Angolão na Gringa, aqui embaixo, ok, e deixa o seu like, se você gostou do vídeo, então é basicamente isso, valeu, tamo junto Beatriz, mais uma vez, muito obrigado, valeu, tamo junto, tchau,